Oi gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo legal por aí? Que bom então! O vídeo de hoje eu quero mostrar pra vocês o kit enxurral que minha filha ganhou, que ela foi buscar hoje, tá bom? Então eu queria compartilhar aqui pra vocês, tá? Mostrar tudo pra vocês, tá? Mas antes, deixa aquele like legal, comentem, se inscrevam aqui no meu canal e compartilhem esse vídeo, tá? Que vai me ajudar muito, tá bom? Então eu vou mostrar pra vocês agora o que veio no kit enxurral dela, tá bom? Eu vou começar mostrando aqui pra vocês, olha só, ela ganhou essa banheira, ela já tem uma banheira, só que é rosa, né? Mas ganhou mais essa aqui, que é bom, né? Então as banheiras é bom, ajuda muito. Ganhou também aqui, ó, calça plástica. Hoje é difícil de usarem mais, de repente a criança é... Se a criança for alérgica, não é mesmo? Calça plástica, veio três. Aí também ganhou esse pote aqui de lenço umedecido, e eu já abria bem perfumadinho, bem cheirosinho, vem esse pote. Ganhou também aqui, ó, essas pomadinhas aqui, ó, contra assaduras, da Clean Derm, muito bom. Ganhou também esse shampoo que veio, veio duas caixinhas de cotonete, veio aqui esses pacotinhos aqui pra limpar a boquinha do bebê, ó, que fofinho, tá bom? Veio aqui essas três mamadeiras, mas ela não vai usar, né? Esse aqui acho que é só mais tarde, porque mamães amamentam sem os bebês, tá bom? Porque amamentar é essencial, é muito importante, eu amamentei os meus três. O meu caçula de 18 anos, ele mamou até 4 anos de idade. Ai, ai, mas amamentem, tá bom? A mamadeira é só em último caso, tá bom? E deixa eu mostrar aqui pra vocês, olha só, o tanto de fralda que veio. Veio esse pacote de fralda, veio mais esse pacote, mais esse pacotão, mais esse pacotão, que maravilha, né? Veio aqui, ó, esse pacote com três coelhinhos, coelhos, né? Deixa eu mostrar aqui pra vocês, olha só, os coelhos, veio esses coelhinhos aqui. Aí veio aqui, ó, veio seis tip tops, esse daqui, ó, branquinho, tem mais aqui, ó, esses branquinhos, que só muda a estampa deles. Ó, deixa eu mostrar pra vocês aqui, eu tenho amarelinho, deixa eu mostrar eles abertinho pra vocês, olha só. Olha que graça, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó, bem fofinho, né? Assim, ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Deixa eu mostrar aqui também, ó, veio essa bolsa, que bolsa nunca é demais, né? Bem bonita essa bolsa. E veio aqui também, ó, esses bórezinhos aqui, ó. Veio esse verdinho, que é sempre bom. E veio esse amarelinho aqui também, deixa eu mostrar aqui pra vocês, olha só, fofinho, né? Deixa eu ver o que mais que eu não mostrei aqui, já mostrei os coelhinhos. Aí veio as meinhas também, tem um bocotinho de meia, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Veio aqui também, ó, essas três calças aqui, que é pagãozinho, uma amarelinha, uma branca, uma verdinha. Veio aqui, ó, essa toalha de banho verde e tem aqui a amarela, que é igual, ó, com capuz e tudo. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha só, bem fofinha, né? Com capuz e tudo. Toalhinha de banho. E eu acho que é isso aí, não é? Mostrei aqui tudo pra vocês. Tem um pacotinho também aqui, ó, o pacotinho com as meinhas, olha só. Seis meinhas, amarelinhas e branquinhas. E foi o que veio, não é? E queria falar pra vocês que esse kit, ele é fornecido pela cidade, aqui pela minha cidade, aqui em Paranaguá. Então, se você está gestante aí na sua cidade, procure o CRAS, tá bom? Pra saber se você tem direito a esse kit, porque é bom. Roupinha pra criança tá bem cara, né? Fralda, lencinho, são coisinhas caras. Então, se você está gestante, procure o CRAS da sua cidade pra saber se você tem direito, tá bom? E foi isso, só quis mostrar aqui pra vocês, compartilhar pra vocês e amamentem o seu bebezinho, tá bom? Porque aleitamento materno é essencial pra saúde do bebê. E é isso, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixem um like, se inscrevam aqui no meu canal, comentem, compartilhem esse vídeo. E é isso, tá bom? Beijos a todos e até a próxima. Tchau, galera. Tchau, tchau.